Fala galera, sou o Renan Mariano, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E mano, seguinte, tá acontecendo uma coisa meio complicada aqui em casa, sabe? A Lívia, pra quem não sabe, ela tá aqui em casa, tá passando uns dias aqui em casa e ela tá passando muito mal, mano, muito mal mesmo. Ontem eu não estava aqui em casa, ontem eu tinha ido lá pra ela pra gravar e tudo mais e a Natália me ligou falando que a Lívia tava passando muito mal. Tava assim, muito quente de febre, muito quente de febre. Deixa eu até ver, amor, ela tava de quantos graus que você tinha falado? 39. 39 graus? E eu não sou muito bom com essas coisas assim de grau e tudo mais, mas eu imagino que isso seja febre, né? Isso é o máximo que a febre pode chegar. Sério? Se passar disso, pode acontecer algumas coisas e se pudesse 39.2, se tivesse subido mesmo depois de eu ter dado o remédio pra ela, eu tinha que correr com ela no próximo canal. Meu Deus do céu. Ainda bem que não teve que fazer isso, né? Sim. Mas você deu remédio? Dei remédio. Gente, eu vi de uma loucura. Eu peguei a piscina, coloquei, porque eu precisava de uma bacia pra ela ficar mais tempo na água e a febre abaixar. Aí eu peguei a piscina, fiz como se fosse uma banheira e coloquei ela dentro. Ela fez isso no chuveiro, tipo assim, ao invés de colocar ela embaixo de um chuveiro quente e tudo mais, ó, chuveiro frio, né, pra abaixar a febre dela, ela pegou uma piscina, a piscininha que a gente tem, sabe? Encheu assim, quase nada, dentro do chuveiro mesmo, ficou até no formato quadrado, colocou uma água mais fria e colocou a nivelar. Porque aí ela não ia reclamar de água fria, porque ela ia achar que é uma piscininha pra se divertir, entendeu? Vou mostrar pra vocês a Lívia rapidinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ela tá aqui, ó, tá vendo? Tadinha, ela tá passando muito mal, véi. Tá muito quente, sabe? Tá muito ruim mesmo. A gente fez aqui uma cama improvisada, um colchão improvisado do chão pra ela dormir, que aí tem mais espaço, não tem perigo também dela rolar, nem nada, mas temos que vir de hora de novo, né, amor? Olha quem acordou. Oxi, acabei de sair daqui, ela tava deitada, agora tá deitar. Aqui já. Ei, Lívia, bom dia. Bom dia. Você tá bem? Tô. O que você tá sentindo? Não, 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 eu bebi água, tava doendo um pouquinho. Quando você bebeu água, tava doendo um pouquinho? O que que tava doendo? Não, tava doendo um pouco, porque eu não bebi água. Ah, entendi. Tava doendo um pouquinho porque você não bebeu água, aí você bebeu água e melhorou. É. Ah, mas o que que tava doendo? Porque foi a boca e a barriga. A boca e a barriga? Garganta? Oh, meu Deus do céu. Agora vai tomar mais água. Toma aguinha, fica tranquilo, viu? Amor, cadê o termômetro? Nossa, o que que você tá fazendo? Toma no meu cabelo o termômetro. Cadê o termômetro? Eu acho que... Deixa eu ver se tá aqui na sala. Ó, tem um negócio aqui na sala, que é a caixinha dele, se eu não me engano, que você tinha comprado. Mas, ó, o termômetro mesmo tá aqui, não. Tá lá em cima. Lá em cima? Tá aqui. Pega ela pra mim que eu vou conversar com ela aqui. Você tá melhor do que ontem? Naquele dia que eu tava perto, eu tava doendo. Mas agora, quando eu bebo água agora, eu não fico mais doendo. Oh, meu Deus do céu, gente. Ela falou que aquele dia que ela tava aqui, tava perto, aquele dia que tava perto, isso significa ontem, tá? Porque ela fala aquele dia, significa ontem. E ela falou que tava doendo, né, Lívia? Mas agora que ela bebeu água, não tá doendo mais, né? É. A Natália tá vindo com termômetro. Achou, amor? Ih, ela não achou, mano. Eu não escolhi a termômetro. Uai, Lívia. A gente tá tentando achar o termômetro, Lívia, pra medir sua temperatura, pra ver se tá tranquila. E agora? Não sei. Faço a menor ideia que a gente faz. De verdade. Pera, Deus. Cadê? Eu tenho que lembrar onde que eu medi por último. Olha aí em cima. Uai. Tô toda ali em cima, se for ali em cima. Gente, pra quem não sabe, eu sumo tudo. É. Tudo. Ela perde controle. Qualquer coisa que você me der, eu vou perder. É porque ela, tipo assim, ela simplesmente pega as coisas, aí ela usa, e aonde ela estiver ela larga a coisa. E ela não lembra aonde, ela não prestou atenção quando ela largou a coisa. Aí fica, aí ela não sabe aonde foi, entendeu? Ela é sempre assim. Não é, Lívia? É. A Dinda não esquece sempre? Sim. E hoje? A gente vai se divertir? Sim. Você quer nadar na piscininha hoje? Sim, porque eu só, eu preciso deitar na piscina só que eu beber água e depois deitar e vestir o biquíni. Isso. Ela precisa primeiro tomar água, deitar, vestir o biquíni pra entrar na piscina, tá certo? É isso mesmo. Vamos esperar agora só a Natália aparecer com esse termômetro. E aí a gente mede a temperatura dela. Gente, a Natália, por que a empresa não achou o termômetro, como sempre, mas, amor, põe a mãozinha assim, ó, nela, assim, vê se ela tá com febre. Eu não sou bom de fazer isso, mano. O que o tipo mãe faz, coloca a mão assim e sente se tá com febre ou não. A Natália é boa. Ela tá, viu? Ela tá com febre? Tá bem quentinha, olha como que a bochechinha dela tá até vermelha. Oh, meu Deus, ela tá até amuada, ó. Tá. Vamos fazer o seguinte, amor, vem cá, te falar com você a sós. Pera aí, viu, Lívia, rapidinho. E se a gente fizer o seguinte, você vai pegar o remédio, né, dá pra dar pra ela, pra ver se a gente consegue abaixar a sua febre. Enquanto isso, eu começo a preparar um café da manhã. Aí você dá o remédio pra ela, vem pra cá e me ajuda a preparar esse café da manhã. Beleza. Pode ser? Pode. Então, ó, gente, vou parar o vídeo por aqui, vou dar uma pausa, é, vamos dar o remédio pra ela, que tem que dar, e aí a gente vai começar a fazer um café da manhã pra ela, assim, especial. Tá, vamos preparar pra ela se sentir melhor. Rapaziada, olha só, fizemos aqui o café, tá aqui, ó, pegamos umas torradinhas, tá vendo? Requeijão, pra ela, ai, não poder comer, inclusive, deixa eu abrir aqui já, pra não ter trabalho nenhum, né, gente? Pra ela não ter trabalho nenhum. Uma faquinha aqui, a gente vai fazer umas torradinhas pra ela, temos aqui o leitinho dela que ela toma, meio morno, tá vendo? Ela não toma com a chocolatada, tá, gente? Ela toma desse jeito. E esse aqui é o que ela toma. A Natália tá até chamando ela aqui já. Deixa eu ver como é que tá. Lívia, temos uma surpresa pra você. Você quer? Quero. Ô, velho, como é que ela tá? Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Vem. Vem cá. Fecha o olho. Fecha os olhos. Tá com os olhos fechados? Não pode abrir. Só pode abrir quando eu falar, tá? Ó. Pera aí. Pode vir. Vai bater em nada. Pode vir. Agora pode abrir o olho. Olha que delícia. E aí, o que você achou? Bom. Bom? Bom. Eu acho que eu não gosto muito não, meu bem. Tadinha. Mas é porque eu acho que ela tá passando bastante, mantão. É igual ontem. Tudo que você falava, ela ficava meio... Meio quadra. Respondendo meio triste. Ô, meu Deus do céu. Vamos fazer, amor. Faz uma torradinha pra ela aí. Gostosa pra ela comer. Você quer tomar um café da manhã? Gostoso. Olha como que ela tá quadra, gente. Toda tristinha. Pô, isso me corta o coração, de verdade. Corta o coração. Porque, pô, por causa de uma febre, sabe? Ela ficando mal desse jeito. A gente tinha marcado várias coisas legais pra fazer hoje. Tipo assim, a gente ia hoje num lugar super legal. Que eu não vou dar spoiler. Porque eu quero fazer um vídeo ainda sobre isso. Mas hoje eu acho que não vai nem rolar de levar, mano. Porque ela tá passando mal. Ué. Ela vai deitar. Ela não quis o café da manhã. Ela quis o leite, ó. Será que foi uma ideia ruim que eu tive? É porque todo dia de manhã ela toma primeiro o leite. Depois ela come. Eu acho que ela vai tomar primeiro e depois ela come. E ela toma onde ela dormiu. Isso. O curso pra você. Meu Deus, mano. Eu acho que eu fiz o café à toa. Meu Deus. Ela não quis o meu café da manhã. Fazer o quê, né? A gente às vezes tenta agradar. Mas erra miseravelmente. É isso, rapaziada. Eu vou avisando vocês, então. Qualquer coisa que for acontecendo. Vou avisando lá no meu Instagram. Que eu agora comecei a postar coisas no Instagram, tá? Comecei a postar stories e tudo mais. Atualizar vocês ali no meu dia a dia. Sobre o que eu tô postando nos stories. Eu tô tentando fazer assim, o mais natural possível, tá? Tipo, realmente tudo que acontece. Ou realmente gravar nos stories e tal. É difícil, mano. Porque às vezes eu esqueço que tem stories. Esqueço. Agora eu tô lembrando. E agora, inclusive, eu pedi até a Natália pra me ajudar a lembrar sempre. Que eu tenho que fazer stories, entendeu? Porque aí eu vou atualizando vocês sempre. Do que tá acontecendo na nossa vida. Sempre que eu vejo alguma coisa legal, alguma coisa bizarra. Eu gravo nos stories pra vocês. Porque o vídeo, gravar um vídeo. Eu tenho que ter um tema legal, uma coisa legal pra trazer pra vocês. Os stories é mais assim, papum, gravou, acabou, entendeu? Então, tipo, aconteceu uma coisa aqui rápida. Eu mostro nos stories. Não tem porque eu fazer um vídeo do que aconteceu rápido, entendeu? Mas, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí como energias positivas pra Lívia, tá? Como melhoras. Vocês querem que a Lívia fique melhor? Então deixa bastante like, tá bom? Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Porque temos dois vídeos por dia, um meio-dia e umas sete horas da noite pra vocês. Fechou? É isso, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo e tchau!